Fala, comunidade fusqueira, como é que vocês estão? Eu me chamo Sam e bem-vindo mais uma vez aqui a um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje vocês vão ver como foi a preparação dos chassis, desde a limpeza até uma camada de proteção que a gente fez contra a ferrugem. E os problemas que encontramos de um antigo lanterneiro que nos deu bastante dor de cabeça. Vamos embora! Primeiramente eu quero pedir desculpa, porque alguns vídeos vão estar na horizontal e outros na vertical. Alguns eu perdi, então eu tive que sair catando aí vários vídeos pra poder fazer um só. Se iniciou primeiro com a limpeza. No começo eu até tentei fazer a limpeza com a escovinha de aço, mas tinha muita sujeira, então não foi possível. Aí o painho veio com a lixadeira e fez a limpeza todinha dos chassis. Melhor, porque você tira toda a ferrugem, toda a sujeira que tiver. E cara, a gente já observa uma besteira que fizeram nos chassis. Fizeram dois buracos gigantescos, porque até hoje aí o painho a gente não entendeu. Então esse foi um dos nossos primeiros problemas. Fizeram esse buraco aqui. Esse outro aqui, ó. Tá vendo? Um túnel dele. O painho resolveu isso, né? Ele soldou aquela parte do buraco que tinha gigantesco que fizeram. Não sei porquê que fizeram esse buraco, mas aí o painho conseguiu soldar ele bem direitinho. O buraco que tem aqui, tirou. Aqui do meio. Tá soldando outro ali que já fizeram já um buraco ali. Não sei porquê. Lixou aqui tudinho. Vai ter que limpar isso aqui. Depois ele virou o chassis pra fazer essa limpeza por baixo. Tem que virar, minha gente, pra poder soldar por baixo. Tá vendo, mamãe? E quando ele virou, vocês acham que é pouco? Ainda tinha o probleminha. Gente, colocaram chapa em cima de chapa. A gente também não entendeu. A gente não entendeu também porquê fizeram isso. Mas colocaram chapa em cima de chapa. Olha o que fizeram. Fulano foi mais barato. Aí dizem, não que fulaninho foi mais barato. Olha o mais barato. Misericórdia. Olha, mostra ali naquela luta. Meu Deus. Olha pra isso. Por isso que ele fica trouxa. Olha. É. Olha como ficou agora. O buraco. Aí o pai vai aproveitar e vai passar os arcões aqui. E vai botar só uma chapa. Não vai fazer aquela preservada que fizeram, não. Aquela lejeira? É. Vou mostrar aqui a vocês. Assim que a gente tirou o câmbio de embreagem, tinha um amassado. A gente não sabe se foi um martelo, uma marreta que bateram, minha gente. Não sabemos o que foi. Mas tinha um amassado gigantesco na parte de trás do eixo que segurava o câmbio de embreagem. Então o pai não teve que refazê-lo também. Então o pai não teve que refazê-lo também. E agora o pai não fez as camadas de proteção contra a ferrugem. Na parte de cima do chassi do salão, ele colocou um zarcão de navio. Na parte de baixo, ele colocou um batido de pedra, que é uma proteção extra que se dá contra as ferrugens. E depois que secou, no outro dia, ele ainda colocou um outro zarcão de navio da cor preta. Pra ficar uma coisa mais uniforme e esteticamente mais bonito, mais agradável. Ah, sem esquecer, antes de colocar o zarcão de navio, o batido de pedra e o outro zarcão preto, ele ainda colocou a massa de calé fetá. Eu não sei se eu tô falando certo. Eu não tenho imagens aqui, mas ele colocou protegendo toda aquela parte do túnel com salão, vedando tudo pra não entrar nenhuma água. Então assim, foi um serviço... Super! Posso dizer e afirmar, tô na minha mão no fogo, literalmente. Meu pai é um profissional muito bom. Aqui a galera de Recife que estiver precisando, corra pra cá, profissional do meu pai. E aí, tá muito bom. E aí, tá muito bom. Tem, tem pouco naquele zarcão, o maio bati de pedra. Ainda botei o dinheiro. Você viu o vinhão? E foi isso minha gente, de uma forma assim, bem resumidona, bem sabe, para o vídeo ficar um pouquinho mais curto e não ser aquela coisa muito prolongada. Esse foi mais um vídeo de uma das etapas da reforma do meu Fusca. O próximo vídeo que eu for colocar vai ser da limpeza e preparação do câmbio, pintura, tudinho e a parte da montagem também que a gente fez no câmbio de embreagem e na suspensão. Que por sinal, quem pintou, foi eu aqui, pintei minha gente, coloquei a mão na massa para participar dessa reforma. Quem é fusqueiro sabe que gosta de estar sempre perto, sempre juntinho lá do seu xodozinho para fazer as coisas. Então eu coloquei a mão na massa e pintei o eixo de suspensão do meu Fusca. Então o próximo vídeo vai ser falando sobre isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o like minha gente, compartilha com um amigo, quem sabe ele está precisando de algumas ajudas. E é isso aí, vamos embora para mais um vídeo. Na próxima semana tem outro vídeo, se Deus quiser.